Amigos, vou cantar outra música do Roberto, do amado Batista, que iria lhe dizer. Eu queria lhe dizer, cantando, o que sinto, no meu coração. Mas o amor que eu tenho, é tão grande, e não cabe, numa canção. Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou. Nas promessas que eu lhe falei, não acreditou. Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões, por amar você. E hoje você se esconde, pra não me ver. Por favor, abra sua janela, e me ouça, pela última vez. Eu só quero lhe mostrar, meu rosto, e as marcas, que este amor me fez. Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou. Nas promessas que eu lhe falei, não acreditou. Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões, por amar você. E hoje você se esconde, pra não me ver. E hoje você se esconde, pra não me ver. Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou. Nas promessas que eu lhe falei, não acreditou. Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões, por amar você. E hoje você se esconde, pra não me ver. Tchau, tchau, tchau.